Música Carro B10 agora aqui na Max Collin porque eu estou na Chevrolet Metronorte, a maior concessionária que é a Chevrolet do Sul do Brasil Que tem pra você as melhores ofertas, tanto na Liga Zero Quilômetro, quanto no setor dos seminovos Seminovos Premium da Metronorte, olha só a primeira super oferta E tem pra você, aqui nos seminovos da Chevrolet Metronorte, este Volkswagen Up é o Move TSI 1.0 Ele é completo, o ano dele é 2016, de 44.300 por 41.500, eu disse, apenas 41.500 Agora olha só este Celta, Celta ele tem 1.0, este é completo, airbag, ABS, vidros, travas elétricas 2014 é o ano, por apenas 23.900, eu disse, só 23.900 Agora olha só esta Ford EcoSport, é uma Freestyle, o completo 1.6, o ano dela é 2014, de 49.900 por 46.500 Apenas 46.500, mais uma super oferta Citroen C4, este é um THP Turbo, o ano dele é 2015, é um modelo exclusivo, é um Laude Com bancos em couro, mais teto solar, de 65.800 por 59.800 Apenas 59.800 Agora para fechar as ofertas, dos seminovos Premium da Chevrolet Metronorte Nós preparamos para você, este Chevrolet Cruze LT 1.8, cabelo automático É completar a sua ano dele é 2014, de 53.900 por 51.900, eu disse, apenas 51.900 Então você quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para a Metronorte Porque na Metronorte estão as melhores ofertas, esperando por você